É o Mare, a tia tá no toque, vai te arrastar por Mandela DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandela É o DJ de F7, só toca fumadão Só toca fumadão Ela já tá molhadinha, molhadinha ela tá Gostar de brincar com meu pincel, sou formado em pincelar Apelidado de pintor, na tua TK eu vou pintar Depois de doze horas, tinta as bancas sem caralho Toma jatada, 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 pincelar, la 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 laia Tá toda molhadinha agora É o pincel, não vai! Toma jatada, 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 pincelar, la 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 laia Tá toda molhadinha agora, pincelar, pa Apa minha piroca e rossa nela até gozar Vendo a vinha experiente, com a chata quente começa a sentar Sequência de pau na chata só pra ver ela chorar Vou catuca, gostosinha, catuca seu carimbo Então, seu pato se apaixonar P �, p �, p �! P �, p �, p �, s p �, s n oa até gozar Vem alguém experiente Com a chata� de conversa a eintar P �, p �, p �, p �, p �, p �, s p �, s p �, p �, p � P notes, ó-pares, 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 ó-pares O marketing tu persego ao nosso, seu pato aqui e o me букge É o Killgfc, só downs com a fumaatão Ela já tá molhadinha, molhadinha ela tá Gostar de brincar com meu pincel, sou formado em pincelar Apelidado de pintor, na tua teca eu vou pintar Depois de doze horas, tinta as bancas sem caramba Toma jatada, 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 menina, lá 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 lá, tá toda molhadinha agora Toma jatada, 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 menina, lá 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 lá, tá toda molhadinha agora Vem ensinar a gozar Papá minha piroca e roça nela até gozar Vem na vinha experiente, com a chata quente, começa a sentar Sequência de pau na chata, só pra ver ela chorar Boca tuca gostosinha, tuca seu carinho, pato se apaixonar Papá minha piroca e roça nela até gozar Vem na vinha experiente, com a chata quente, começa a sentar Tu vai, papá minha piroca e roça nela até gozar Vem na vinha experiente, com a chata quente, começa a sentar Não parei, a jatada, não toque, vai te arrastar por mandão Você faz o que bonito, o mestre do mandelé É o seu dia de pincel, só não toca fumadão Só não toca fumadão